Um dia minha mãe foi, comprou um sofá, gelo, de couro, lindíssimo sofá, caro pra caralho. Aí ela deu vários cheques predatados. Só que quando meu pai descobriu, ele assustou todos os cheques. Não deu tempo de compensar nem o primeiro. E a mãe da Dani não quis saber de conversa. Eu fui logo espalhando a história pra todo mundo. Dizendo que a minha mãe era caluteira. Que ia mandar a polícia ir lá em casa pegar o sofá. E era aniversário de 15 anos da Dani. Imagina. Festa na Arcádia. A escola inteira ia. Eu tinha ensaiado a valsa com todo mundo. Só que aí a menina parou de falar comigo. Mandou uma menina dizer que eu não estava mais convidada pra festa. Mas eu resolvi ir. Aí eu vi a Dani do outro lado do salão. Só que não deu nem tempo de falar com ela. Porque Ela mandou dois seguranças me tirarem da festa. Na hora que eu passei... A mãe dela continuou conversando com as amigas. Não fez nada. As pessoas esquecem. Tudo passa. Tudo. Então... Alguns anos atrás, quando eu fui para o Rio, eu me apaixonei por um cara lá. Aí o cara me falou que tinha uma namorada e tal, mas que também estava gostando de mim, que ia terminar com ela. Só que o cara sumiu. Aí meses depois eu encontro o cara com a Dani. A namorada dele era a Dani, filha da puta. Anos depois, no meu caminho. Nossa, deu vontade de dar uma pedrada no meio da cara dela. E aí E aí E aí E aí E aí